Música TV Câmara de Assis entrevista a Cassiane abrilhentando e abrindo a festa da Ficar. Seja bem-vinda, Cassiane. Obrigada, meu amor. Cassiane, dentre todas as músicas e sucessos, qual é aquela que você não pode tirar do repertório? Com muito louvor, tem que cantar. 500 graus também. E nesse mundo gospel, vários talentos estão sendo descobertos, qual é aquele recado que você dá para quem está começando? Olha, ter humildade, porque quem louva para Deus tem um propósito, que é alcançar corações. Então não é por mim, é por causa dele. Aí a gente alcança corações falando do evangelho através da música. É um privilégio. E agora, antes de subir no palco, como mandar aquele recado para todo mundo que está te esperando, aquele recado para o pessoal de Assis, para todo esse público? Estou feliz de estar aqui, nessa festa linda. Estou sendo super bem recebida. Agora a gente vai louvar muito, com muito louvor, hein, gente? Vamos para o show? Vamos! Vai! Vamos adorar a Deus! Vamos adorar a Deus! Vamos adorar a Deus aqui, meu irmão! Aleluia! 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 Nós sobramos Deus! Seja sobrado nessa noite, meu Deus! Nós adoramos! Aleluia! Imagina um lugar onde tudo é muito lindo A Selva de onde eu vou Legenda Adriana Zanotto